Eu estava te esperando! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal pra mais um vídeo. Hoje é um terror investigativo, tá? Uma mistura de scrutinizing com fasmofobia, qualquer jogo aí que tenha atividade paranormal. Esse jogo se chama Prognostic e nós vamos ter que usar aí artifícios paranormais, espíritos e tudo mais pra desvendar crimes. Por exemplo, alguém assassinou uma senhora, temos os culpados aí, os culpados não, os suspeitos. E nós vamos ter que descobrir através desses rituais quem é o grande culpado de tudo isso. Bora começar o Prognostic. Eu não tenho dinheiro, especialmente os imigrantes como nós. Depois de um mês na orçamento, nós nos encontramos por um único relativo restante nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Randolph. Uma medium. Uma irmã. A mãe nunca falou sobre ela e saiu de suas letras sem abrir. Eu acho que Mrs. Randolph pensou que ela nos importou. Ela nos ensinou. Eu ainda me lembro de rituais, preços e promissões constantes para revelar o que aconteceu com nossos pais. Mas depois, sempre foi depois, quando vamos estarmos prontos? Meu irmão foi o primeiro que escapar. Ele se juntou a força de policiais. Eu deixei ela depois. Eu, como minha mãe antes, não respondi a suas letras. Eles eram apenas uma promissão para revelar algum secretário se eu voltar. Quando eles pararam, eu saí com deslizade. Finalmente, um advogado nos visitou um pouco depois. A irmã foi mortada. Estabida com uma arma. Eles suspeitam uma roubada. A voz dos meus pais voltaram e eles não estão sozinhos. A cidade está se alimentando. A morte vem para a nossa gente, para meus amigos. Eu não posso levar isso mais. A irmã estava tentando entender o que estava errado. Ela tentou nos dizer. E eu estou começando a acreditar. Ela solucou crimes. Ela ajudou a polícia a encontrar os perpetuadores. Eu tenho que levar seu lugar. Eu tenho que voltar à sua casa. Pegue aqui o documento. Seu irmão é um policial que precisa da sua ajuda. Todos os dias ele vai te mandar um novo caso. O seu objetivo é desvendá-lo. Use os rituais para descobrir as pistas. E assim que você achar o culpado, preencha o relatório e mande de volta para seu irmão. Vamos mandar um caso de teste para você conseguir convencer o seu irmão que ele pode aceitar a sua ajuda. Então esse primeiro caso aqui é um tutorial, um teste, para ver se realmente eu sou bom. Vamos abrir aqui então qual que é esse primeiro caso. Por que é que você voltou? E a gente tem visto essa mulher ficar louca desde a nossa infância. E agora você quer pegar o lugar dela. O que é que você está fazendo? Mas tudo bem. Se você quer me ajuda, eu vou te mandar um pequeno caso para ver se você é bom mesmo. Faça uma invocação. Fale com as almas. Fale com os mortos. E depois me fale qual criança da nossa vizinhança quebrou a minha janela. Eu vou te mandar a descrição de todas elas e se você descobrir quem que é a culpada, nós vamos conversar novamente. Esse terrível crime foi cometido alguns anos atrás, no dia 14 de dezembro, a uma hora da tarde de 1902. Eu morava no primeiro andar, no apartamento da Second Middle Street. Nem pense em me enganar porque eu sei quem fez isso. Eu somente quero te testar. Então primeiro a gente tem que descobrir aí quem que é o culpado que quebrou a janela dessa casa. Tá, tem que mandar a pista da localidade, beleza. Temos todos esses daqui, ó. Esses daqui são os suspeitos. Vamos ver agora, ó. Vá para a próxima sala e acenda a vela do ritual. Vamos começar as paradas paranormais então, né meus amigos? Cadê a vela? Pronto. As portas dos rituais estão marcadas com as pistas. Ache a sala com um pequeno mapa. Tem um símbolo de uma bússola. Aqui é só um tutorial, tá galera? A gente tem que tomar cuidado aqui no Scrutinizer. O assassino ficava invadindo a nossa casa, né? No meio da noite, enquanto a gente desvendava. Aqui é espírito, mano. O bagulho é brabo, véi. Vamos lá, tem que achar a sala com uma bússola. Sala com uma bússola. Será que é essa? Tá, que tá aceso. Ahn... Tenha certeza... Olha a baratona ali, véi. Tenha certeza que a vela do ritual está acesa. Coloque o dossiê da pessoa perto do mapa. Coloque a hora do calendário, tudo que aconteceu, o crime. Vamos colocar o primeiro aqui. Então, Patrick Willis. E vamos arrumar, mano. Pera aí, deixa eu lembrar. Dia 14 de dezembro, uma hora da tarde, 1902. Uma hora da tarde... Dezembro... Ó, já começou a girar aqui as paradinhas. O bastão aqui pra não identificar o Pogio Paranormal. Dia 14... É... 1902. Fechou. Vamos pra próxima. É, mexa aí os bastões no mapa. Quando eles se juntarem, vai saber onde é que a pessoa tá. Ah, e se o bastão começar a girar que nem louco, é porque a vela apagou lá do ritual. E aí que a gente tem que ter cuidado, hein? Porque senão pode invadir os bichos. Ahn... Ó lá. Tá fechando. Tá fechando. É algum lugar por aqui, ó. Cadê? Não, peraí. Aqui, ó. Pronto. Tá. Esse moleque tava aqui na... Na Bedford Road. Então não é ele. Porque aconteceu na Meadow Street, tá? Vamos colocar agora esse Jake Paulson. Ah, peraí, peraí rapidinho. Deixa eu mudar aqui o Patrick. Vou colocar ele. Vou colocar ele como inocente, tá? Vamos pro Jake Paulson. Jake... Não, a Meadow Street é aqui. O Jake tava... Opa. Opa. Cadê? Aqui. Tá. O Jake tava de frente pra Bedford Road, né? Vamos vir aqui então. E eu acredito que ele é inocente também. Vamos colocar agora o Harrison Hawkins. Aconteceu, aconteceu. Ih, começou a girar que nem louco. Tá acontecendo. Apagou a vela, né? Caraca, olha os bagulhos. Olha os bagulhos acontecendo ali, mano. Pega isqueiro. Vem, 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 vem. Opa, coloca a vela nova aí já. Isso, pronto. Vamos voltar pra sala lá, cara. Pelo amor de Deus. Depois eu vou dar um rolê na casa pra gente ver a casa direitinho, tudo que tem aqui. Então colocamos o Harrison Hawkins. O, o, opa. Opa, aqui, ó. Second Middle Street. Tá vendo? É ele, mano. Você é o grande culpado, Harrison Hawkins. Vou colocar ele aqui, ó. Murderer. O Andrew. Não sei se precisa preencher isso, mas... A gente preenche, tá? Inocente. Cara, casa bem cabulosa, hein? Mano, muito cabulosa. Pelo que eu sei, tem várias salas aqui. Cada uma com um ritual diferente. Então o bagulho vai ficando cada vez mais nervoso, velho. Acende a vela, pelo amor de Deus. Coelho do... Ih, que é isso? Ó, não dá pra abrir aqui ainda. Você tem que achar o culpado e voltar pra preencher o relatório lá na entrada da casa. Tá, eu me tranquei pra nunca mais ir embora dessa casa aqui. Vamos colocar aqui, então, o Harrison. E o dossiê? O que eu coloco aqui? Coloque o culpado no dossiê e depois monde a pista. Ah, tá aqui, ó. Beleza, então o culpado é o Harrison Hawkins e a pista é que ele tava nessa mesma hora, nesse mesmo lugar, mesmo endereço, tudo. Tem que tá certo, né? Senão meu irmão não me contrata. Ó, parece que os métodos dela estão realmente funcionando. Quem imaginaria, hein? Muito bem. Se você tá tão ansioso assim pra descobrir o que é que está de errado com a nossa cidade, vamos trabalhar juntos e resolver os crimes. Gostei, já gostei. Espero que vocês estejam curtindo também esse game, tá? Dia 1, presente de Deus. Tá aqui, ó. Tá, cara, esse caso aqui é bem mais nervoso, galera. A família Fulton morava numa fazenda na rua Barney Hill Street, número 18. E era uma família muito religiosa. Daí ele fala que um dia aí eles resolveram fazer um sacrifício e mataram um parente mais novo na própria fazenda. E a família inteira tá cobrindo aí quem é um assassino, quem fez realmente sacrifício. E o meu irmão fala que foi só uma pessoa que matou, tá? Que foi o assassino realmente. Ele nem sabe quem que tava na casa. Então agora a gente vai ter que usar nossas habilidades para descobrir quem que é o assassino. Caraca, temos aqui, ó. O Luke Fulton foi a vítima. Ele morreu no dia 8 de janeiro de 1904, às 11 horas da manhã. E aí os suspeitos são o Nathan Fulton, que era o pai do Luke. Cara, como é que pode uma família dessa, velho? O pai do Luke, muito estranho. Dedicou toda a sua vida para os parentes. Eu sinto muita pena por ele. E também um pouco de compaixão. Alicia Fulton era a mãe do Luke. Ela é uma das pessoas que poderia resolver a responder a pergunta aí de quem matou. Mas não quer ajudar em nada também. Vamos ver aqui. Quem que é a Nabele Fulton? Ela estava convencida que fazia parte de uma família de santos. Como ela chegou nessa conclusão, ninguém sabe. E aqui é o Conrad Fulton, o vô, né? O patriarca da família. Ele foi o primeiro que nos contou sobre essa cerimônia de sacrifício. Ele comparou ele mesmo a Abraham. Ele falou que ele deu um grande tesouro para Deus. Caraca, mano. O sacrifício do neto foi um grande tesouro para Deus, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu notei que os olhos dele sempre ficavam olhando para o lado. Que ele estava meio que disfarçando na hora da interrogação. Parece que ele está escondendo alguma coisa. Então os suspeitos são pai, mãe, vô e vó. Vamos mandar aqui primeiro o dossiê. Não, primeiro vamos acender a vela para não dar merda, né, meu amigo? Vamos fazer isso. Caraca, a casa da avó está ferrada mesmo, hein? É um espelho. É um espelho isso? Não, né? Não, ali é outra parte, mano. O que tem nessa sala? Ah, aqui é o banheiro. Vamos aproveitar agora, antes desse caso. Vamos dar um rolezinho, né? Vamos para cá. Mano, o jogo está bonito, hein, velho? Eu curto o jogo investigativo demais, galera. Ah, aqui é aquela parte que a gente estava conseguindo ver, né? Ó, o buraco aqui na entrada. É isso mesmo. Mais um espelho muito estranho aqui, coberto. Não dá para entrar aqui. Ah, aqui, ó. Está vendo as duas varinhas, ó. Pronto. Eu acho que é aquilo. Opa, não apaga a vela não, irmão. Pelo amor de Deus. Coloque o dossiê da vítima. Luke Fulton. Pronto. Ih, caraca. Quem está batendo na porta? Quem está batendo na porta, irmão? Pelo amor de Deus. É, ande pela casa. E se as varinhas aí se juntarem a algum objeto, aí você tem que pegar esse objeto e ver aqui qual que é a pista, tá, galera? Tá. Então vamos descobrir para onde que essas varinhas estão apontando. Para lá. Está ficando um pouquinho tenso agora, hein? Estou com um pouquinho de medo de invadir algum espírito aqui. O que que é? É esse quadro, será? Não. Ué? É isso? Não, não é também. Opa, opa, opa. Achamos... É um relógio. Beleza. Vamos voltar. A vela está bem? Tá, acho que a vela dura mais um pouquinho, né? Não precisamos gastar outra já. É aqui, ó. Cara, tem tudo isso para desbloquear da casa ainda. Deve ter muita sala de ritual, velho. Quem quebrou? Quebraram o quê? Quebraram o quê? Ih, caraca. O que que quebraram aqui, velho? Tá, o espelho está ali ainda. Fiquei com medo de que tivesse quebrado o espelho. Não, aqui é a sala do mapa. Aqui, ó. Vamos procurar o que que é o relógio, ó. O assassino tem 30 anos ou é mais velho? Nathan Fulton, 29. Não é o pai, então, que fez o crime, tá? A mamãe tem quantos anos? Aqui, ó. 28, também não é ela. Tá, então já descartamos que o pai não é. É inocente. A mãe também é inocente. Pronto. Vamos ver onde é que a pessoa estava na hora do assassinato, né? O assassino, né? Estava na hora do assassinato. Opa, tem um livro aqui. Peraí, 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 peraí. Descobrimos a idade, né? 30 anos ou mais. Cor do cabelo, não. Cor dos olhos, não. Cara, tem muita coisa pra gente descobrir nos próximos crimes. Sussurros indicam que alguém abriu um dos espelhos. As varinhas vão apontar pra qual espelho que é. Chegue o quanto antes pra parar o invasor. Caraca, que porra é essa, mano? Vai, varinha. Vai, varinha. Que espelho que é, caralho? Pra cá, ó. Cadê, 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 cadê? Aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tô curioso pra ver invasor, mas... Eu vou tampar, tá? Eu vou tampar porque eu não quero... Meu espírito atrapalhando minha investigação agora. Então, como eu tava falando pra vocês, cara, tem muita pista. Cada caso vai ficando mais complexo. Pode ver aqui, ó. Tem tatuagem, marca de nascença. Mano, tem muita coisa, velho. Cicatriz. Vamos agora pra sala dos mapas, né? Vamos descobrir onde é que o cara tava. Aqui, ó. Vamos lá, Lake Fulton. 11 horas. Janeiro. Dia 8. Vamos lá. 1.904. Já tá certo, mano. Agora vamos colocar o vô. O Conrad. Caraca, acho que apagou a vela, velho. Cadê a vela, mano? É muita coisa pra você tomar conta ao mesmo tempo. Ó, coloca. Eu vi essa porta fechando sozinha, viu? Espíritos malignos saiam daqui. Tá, coloquei o vôzinho, né? O Conrad. Vamos ver aqui onde é que ele tava. Ô, opa. Opa. Qual que é a rua mesmo? É Barnhill, né? Aqui, ó. Barnhill, número 18. Barnhill Street. Barnhill é aqui, ó. Número 18 é aqui. Então, aqui foi onde aconteceu o assassinato. O vô. Vô. Pera. E o vô tava aqui, hein? O vô. Que vô? O que você tava fazendo esse dia aí na Glower Street, hein? Você tava dando balão na vô? É, o vô não tava aqui não, mano. Então, a gente já tem a culpada, né, pô? A vô realmente é a mais louca, né, cara? Ela tá convencida que ela faz parte de uma família de santos. E como ela chegou nessa conclusão, ninguém sabe. Pelo amor de Deus. Annabelle Fulton. Vamos só confirmar se realmente ela tava lá. Ué? Não tava também? Ah, cara, eu não troquei aqui, pô. Ô, que susto. Só faltava, né? Se não é a velha, não é ninguém, pô. Aqui, ó. Ela tava. Desvendamos o nosso mistério. Que barulho é esse de gosma, velho? Pelo amor de Deus. Não é espelho de novo, não, né? Não, não é. Tem nada de errado aqui, não. Vamos aqui já colocar o nosso caso, velho. Dossier do Lake. Agora as pistas. O assassino tem 30 anos ou mais. E ela estava na Barney Hill Street, número 18, às 11 horas. O horário que aconteceu o crime. Então, a vózinha é a grande culpada. Anabelle Fulton. Ué? Tá errado o dossier? Caraca, mano. Foi apenas dado uma chance de interrogatório. E as suas dicas, né? Não foram suficientes para a gente conseguir avançar nesse caso. Ué, cara? Por que será? Eu já sei o que eu fiz de errado, galera. Rapidão. Vou fazer tudo rapidinho aqui. Porque a única coisa que eu fiz de errado foi colocar o dossier. Na verdade, não é do Lake, né? O dossier é da vó, mano. O dossier é da vó. Já vamos tacar ela aqui. E vamos descobrir rapidão as outras duas pistas ali, tá? Acontecer às 11 horas da manhã. Mês de janeiro. No dia 8, 1904. Tá certo? Pronto. Ela tava aqui. Rapidão, mano. Agora que a gente já sabe, dá pra resolver rapidíssimo isso daqui. É, porque como eu falei pra vocês, o jogo é complexo, mano. Então a gente vai aprendendo, realmente. Agora, já tô sabendo. Vai, aponta pro relógio aí. Isso. Tá, 30 anos ou mais. Vamos lá terminar nosso dossier. Olha, nem o espelho, nem... Nem caiu o pano do espelho dessa vez. Ah, caiu agora, velho. O pior é que eu tô muito curioso pra ver o que vai sair desse espelho, velho. Ah, mano. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair desse espelho. É bom que daí a gente já sabe se demora bastante pra... Pra criatura sair. Se bem que como é o primeiro caso, eu acho capaz de nem deixar a criatura sair. Porque tá mandando a gente tampar já com o pano. Porque o jogo tá ensinando a gente ainda as paradas. Nathan, inocente. Alice, inocente. Conrod também, inocente. Annabelle é assassina. Dossier, Annabelle. Pistas. Pronto. Agora acertei, né, jogo? Pelo amor de Deus. Aê! Acertamos e veio um texto gigantesco pra eu ler. Eu fiquei sabendo sobre o terrível dia. Eu soube que a mulher culpava o marido por não ser apto a matar o seu próprio neto. Cara, por isso que ele foi embora, então. Por isso que o Conrod, o véio, vazou, foi lá pra Glower Street. Annabelle teve que fazer isso porque ela ouviu a voz de Deus. É, esse caso me deu uma ideia sobre a morte da nossa avó. Eu estudei a atópsia do caso da nossa avó e descobri algumas coisas bem estranhas. Cada facada era um pouquinho mais fraca que a outra. Então a primeira era mais profunda e depois foi diminuindo. A direção também das facadas não tinha sentido nenhum. Elas eram muito similares e muito estranhas. A faca foi mirada no peito da nossa avó e foram de forma perpendiculares no corpo, tudo na altura do peito. Que estranho, velho. Talvez ela foi morta durante o sono e a história toda do roubo foi simplesmente uma encenação. Então alguém está tentando disfarçar um assassinato premeditado. Quem gostaria de matar a nossa avó? Eu vou tentar descobrir isso com as pessoas que ela falou antes do dia. Caraca, né? Um crime liga com o outro, o bagulho vai ficando cada vez mais estranho, mano. Que da hora! Dia 2, uma lição muito dura. Galera, eu vou encerrando o vídeo nesse caso porque eu não sei se vocês curtiram realmente o jogo. Se vocês querem que eu continue, mas eu curti demais. Estou curioso para saber qual entidade vai sair do espelho porque agora está liberado. Agora o espírito aparece na casa e vai tentar ferrar nós, mano. Nesse dossiê aqui que a gente vai resolver no próximo vídeo, se vocês quiserem uma continuação, são duas pessoas que foram assassinadas. O Aaron Keeley e também a Florence Barr. E vamos ter que descobrir quais desses quatro aqui que é o grande culpado por esse assassinato. Espero que vocês tenham curtido esse jogo. Esse foi o Prognostic. Não esqueça de comentar se vocês querem que eu continue o game aqui, tá? Eu curti demais. Realmente é uma mistura aí de scrutinizer com qualquer jogo de atividade paranormal. Tamo junto! Valeu! Até o próximo vídeo. Falou!